Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. que sejam apropriadas para uma qualidade de vida urbana e humana também. Então, eu vou passar os slides, vou fazendo um diálogo com vocês e vocês anotam suas dúvidas que no final eu estarei apresentando, ok? Ótimo, Naui. Muito obrigado pela sua introdução, sua apresentação também. O Marcos falou que o som está interrompendo. Pessoal, só dá um feedback aí se realmente o som está ruim. Eu estou ouvindo super bem a Naui, talvez seja o meu, não sei. Então, se puder dar o feedback, se todos estão ouvindo bem, é importante para que ninguém seja prejudicado e a gente possa ver aqui se está acontecendo algum problema com a transmissão. Só o Marcos está falando que está travando, agora fiquei preocupado aqui. Está travando. O som perfeito do Marcelo. Estava travando, o Cassiano falou. Bom, então, beleza. Eu acho que já deu aí uma melhora no sinal. Bom, então, Naui, se você puder, enquanto isso, compartilhando a sua tela, eu aviso quando nós estivermos vendo. Beleza? Estou vendo a sua tela? Então, eu vou fazer o seguinte, tá, Naui? Eu vou deixar meu microfone aqui no mudo e também vou parar a minha transmissão de webcam. Isso vai ajudar um pouquinho melhor aí na nossa transmissão e aí na sequência já pode iniciar. Combinado? Tá bom. Beleza, Naui? Então, é com você. Então, hoje nós iremos ver um tema que é extremamente importante para a gestão das cidades, que é sobre o FIG, os fatores geográficos e o planejamento das cidades. Com muitos gestores, muitas pessoas que atuam pensando o planejamento como um todo, tem dúvidas de como que essas áreas, afins do conhecimento, podem se conectar. E é a partir da gestão das cidades e o conhecimento e acesso a informações geográficas. Por isso, então, o tema fatores geográficos. Então, primeiramente, nós vamos com o conceito desses temas de informação geográfica. Ele é um instrumental adequado para o planejamento das cidades. Hoje nós temos um SIG participativo, um SIG colaborativo. Isso porque pode-se ter acesso a programas gratuitos e programas também de proprietário para construir materiais geocartográficos. Então, pensando nessa realidade espacial que eu faço recortes. Eu tenho um território, eu tenho um determinado município e vou construir, por exemplo, um plano diretor. Eu posso utilizar do SIG. E esse SIG, ele apresenta todo um cabedal de instrumentos. O geoprocessamento, que aí sim ele vem a ser uma ciência. É um instrumental adaptado para a construção de mapas digitais. O sensoriamento remoto, com o estudo e a aquisição de imagens orbitais, por exemplo, uma imagem com alta resolução espacial, como a QuickBird, um RAPDI, que tem resolução em centímetros ou até mesmo um metro, ele possibilita que se visualize recortes espaciais e possa se fazer um mapeamento. Eu vou fazer um mapa de um município. Posso trabalhar com uma imagem lensátil, com um sensor infravermelho. Então, tudo isso é para a demanda do sensoriamento remoto. Os drones, que também hoje estão em alta, para aplicações urbanas. O uso do GNSS, que vem a ser um levantamento por sistema de posicionamento global. é utilizando ou um GNSS topográfico, ou de navegação, recursos da topografia, o levantamento de um loteamento e outros. Então, as áreas afins, elas têm que dialogar para a tomada de decisões e soluções para um planejado urbano adequado. E quais são os fatores geográficos que eu devo considerar, tendo em vista que as cidades, elas são passíveis, de uma formação social, ambiental, urbana, territorial. Então, nós fazemos recortes desse espaço urbano e nós utilizamos desses fatores geográficos. Nenhum profissional foge dessas questões. Nós temos que buscar os recursos e as fontes de pesquisa que nós temos para trabalhar no planejamento. Então, eu fico alguns fatores geográficos, inclusive eu trago esse globo conectado, porque todos esses fatores, eles interdependem entre si e eles estão conectados nesse mundo global. fatores físicos. Por exemplo, eu, quando vou fazer um plano diretor, eu tenho que considerar a topografia do município, o clima, a questão dos problemas físicos e ambientais que ele tem. Então, todos esses fatores, eles devem ser considerados para ter uma solução para o planejamento urbano. Fatores sociodemográficos. Qual é o nível de economia do município? Quais são as áreas potenciais para expansão? Qual é o perfil da população que eu irei trabalhar? Por exemplo, eu vou delimitar o centro, as zonas de interesses especiais, se a cidade tem potencial turístico ou não, se a cidade tem o potencial de preservação do patrimônio ou não, e qual é o diferencial sociodemográfico para que eu planeje adequadamente. Fatores ambientais. Por exemplo, se a cidade é passível de ter enchentes, deslizamentos em costas, se ela tem ilhas de calor, o que precisa ser melhorado naquele local? E fatores geoespaciais. A localização, a conectividade com polos ou metrópoles. Por exemplo, hoje que está em alta a questão da COVID, esse fator geoespacial é extremamente importante. Qual é o leito de TI mais próximo, se não estiver no meu município? Então, futuramente, terão planos diretores para a solução da geografia da saúde, por exemplo, de questões da saúde. Então, são fatores geoespaciais e geolocacionais. E nós pensamos essa seguinte reflexão. Como que eu, enquanto profissional, enquanto técnico, irei buscar fontes e recursos gratuitas e confiáveis também? Nós temos várias instituições hoje que disponibilizam informações desses fatores e muitas das vezes são desconhecidas por nós. Então, agora nós vamos ver esses fatores e aonde que eu posso buscar essas informações? Então, existem fontes que são a base aqui para nós, no Brasil, e nós podemos ter algumas referências confiáveis. O IBGE, na questão demográfica, nos levantamentos de base de município, o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, com a disponibilidade de imagens de satélite confiáveis, a Embrapa, para recursos agrícolas, as prefeituras como um todo. E aí sim a necessidade dessas prefeituras utilizarem e se alimentarem dessas informações como forma de atualização. E o próprio INDE, que é uma proposta da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais para delimitar qual é a cartografia existente de determinados municípios, em quais formatos que eu tenho, se é digital, se é analógico, e quem são as pessoas que produziram aquela informação. Então, tudo isso está disponível no que eu chamo de metadados, que são os dados, os dados que eu coletei. Então, muitas das vezes, quando a gente faz um projeto e dá continuidade na prefeitura, nós não sabemos de onde veio, quem finalizou o projeto, ou a dificuldade, se é mesmo de acesso, a pessoa trabalhou em outras gestões. Então, o INDE é um exemplo de metadados e que isso vai ser uma referência da Infraestrutura para o nosso país, para que essa cartografia, ela seja produzida, consiga e dialogue, e eu possa buscar as minhas fontes de trabalho para poder continuar o meu planejamento. Então, vamos lá para o IBGE. Então, qual que é o forte dele? Levantamento estatístico e levantamento populacional. Então, o que ele me fornece, assim como o carro-chefe? Dados demográficos e cartográficos também. Então, o IBGE tem uma fonte cartográfica muito interessante, principalmente nos levantamentos topográficos. E eu cito aqui dois canais que são essenciais, o Cidade e o Canal Geosciências. Então, nós vamos ver esses dois canais, o que eles disponibilizam. E o download de arquivos para se trabalhar. Então, aqui passando, só o Canal Cidade, por exemplo, eu posso pesquisar um determinado município. Aqui nós temos, como exemplo, o município de São Paulo. E eu tenho um panorama geral. O código do município, então, quando eu exporto dados da cartografia, ele tem um código de mapeamento, o nome, prefeito, enfim, toda a questão do levantamento da população estimada, quando que foi levantado, e a caracterização, por exemplo, qual a pirâmide etária existente. Isso, com certeza, irá mudar, principalmente com essa questão da COVID. Essa pirâmide, ela vai ser modificada, mas isso é interessante para acompanhar para quem eu vou planejar e quais são as idades potenciais para pensar no planejamento urbano adequado. aqui informações do território ambiente. Pensando aqui em unidade territorial, a área, toda a questão das características ambientais, se tem esgotamento sanitário, se não tem, o que precisa de recursos aqui para urbanização das vias públicas, arborização, que é interessante para se pensar na criação de parques, é o bioma, a classificação e outras informações interessantes. Agora, vamos falar um pouquinho do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, citei para vocês que ele é referência na questão do download de imagens satélites, mas ele tem centros de referência focados para o planejamento dos municípios. Então, um exemplo é o CEMADEM, é um dos LECs do INPE, que é o Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais. Então, ele caracteriza, a partir dos seus estudos, todos os riscos geohidrológicos dos municípios. Por exemplo, movimentos de massa, as enchentes, a questão é, por exemplo, de deslocamento de blocos e a questão do que vem a ser um mapeamento de médio risco, alto risco e ele classifica isso diariamente e é feita uma parceria com as prefeituras. Então, a prefeitura que tem interesse entra em contato com o CEMADEM e eles fornecem todo o preparo, todo o material para que se possa fazer um acompanhamento em tempo real. Então, um dos resultados é o mapeamento da previsão do risco geohidrológico. Então, apresenta um cenário dos eventos e movimentos de massa para o país. Então, aqui é um resultado dos municípios que são monitorados, então, em três regiões, Sudeste, Sul e Nordeste. Eu não citei aqui todas as regiões, mas, nesse site do CEMADEM, ele tem os municípios que são monitorados e é um serviço público, é um serviço que não é cobrado para a questão desse acompanhamento. Então, de repente, a minha prefeitura tem necessidade de um acompanhamento das enchentes, da parte dos ristos já ambientais. Então, é feita uma parceria e tem esse suporte do INPE, que é um centro de referências. Aqui é resultado do cenário de risco. Esse mapa, ele foi retirado hoje, então, por isso que ele está assim bem, ele está pouco pontuado, porque somente aqui na região do Nordeste tem um risco moderado de desastres geohidrológicos. Então, isso é flutuante, muda de dia para dia. Então, é um acompanhamento em tempo real. Vamos falar um pouquinho também da Embrapa. Então, para os engenheiros, por exemplo, agrônomos, e nós acertamos isso também na questão do planejamento urbano, porque a cidade, é claro, ela tem o núcleo do perímetro urbano, mas se eu for pensar no conceito de município, eu trabalho com o rural e com o urbano também. Então, eu tenho que fazer esse levantamento da característica rural dos municípios. Então, a Embrapa, ela conta com um programa chamado Soma Brasil, que é um projeto que alia cartografia digital e censuramento remoto. Esses mapas, eles são derivados da interpretação de imagens do satélite. Aqui, nós temos o site disponível, depois eu posso passar no chat para vocês, mas é uma base de dados tanto dos recursos naturais e da agricultura também, e é um web SIG. O que que eu posso fazer de posse dessa informação? Acompanhar a dinâmica da agropecuária e também entender o uso e a cobertura de terras no Brasil. Às vezes, em determinado momento, eu preciso fazer um mapa do uso da terra. Os geógrafos utilizam essa classificação. Os engenheiros, os arquitetos já utilizam o uso do solo, mas aí já é um ponto de partida para que eu possa fazer a minha classificação isolada do município. Então, aqui é um exemplo do programa Soma Brasil. Então, eu tenho mapas e eles focam aqui para a questão, por exemplo, do destaque da Mata Atlântica, posso acompanhar todo o desmatamento de todos os biomas e características do uso e cobertura da terra, análises temporais e imagens e estudos de agricultura, paisagem, enfim. Vários dados. Aqui nós temos o enfoque do Espírito Santo, em Vitória, destacado aqui o quanto que foi desmatado da região referente à Mata Atlântica. Então, essa legenda é uma consulta infinita, dependendo do interesse do técnico, ele pode fazer essa consulta, pode fazer um download e são dados atualizados e confiáveis. Outro órgão que é interessante que fornece dados dos fatores geográficos é o Ministério do Meio Ambiente. Então, ele disponibiliza imagens orbitais gratuitas e aqui eu passei um destaque para vocês porque o geocatálogo ele faz parte de uma satélite RAPDI que tem uma alta resolução espacial. Então, questão de resolução em metros, em centímetros e tudo isso no formato gratuito. Ou seja, eu tendo um cadastro e sendo um gestor ou até mesmo um funcionário de um órgão público, eu posso baixar isso tranquilamente. Então, nós vamos agora passar um pouquinho sobre o destaque das prefeituras e do uso do SIG. Então, tendo de posse essa informação, eu posso trabalhar com dados do plano diretor urbano, então, todos sabem que o plano diretor, ele é algo multidisciplinar, eu vou ter que dialogar com outros profissionais e ele trabalha com políticas do desenvolvimento e expansão local. Então, pensando nessas questões, obrigatoriedade, integrar as regiões metropolitanas, o que o SIG oferece? Ele é capaz de mapear áreas e gerar banco de dados para questões ambientais, áreas de risco, uso da terra, potenciais turísticos, e você tem um diagnóstico e, a partir disso, eu posso prever resultados da minha realidade estudada. Então, essa contribuição do SIG também é uma representação gráfica, porém, ela resulta em materiais posteriores para eu entender o município depois. então, vários subprojetos surgem do estudo do plano diretor urbano. Então, aqui nós temos um exemplo, tá, por exemplo, Prefeitura Municipal de Vitória, ele criou um geoweb, tanto para a questão de levantamentos de mapas, é o uso de aplicativos e download. Então, aqui eu deixei o enfoque só para o plano diretor urbano com a divisão em zonas, zona arterial 1, 2, 3 e 4, que estão mapeados, as EIS, que são as zonas de interesse social, equipamentos especiais, ocupação limitada, restrita, a parte ambiental que nós temos também, porque é importante ali, que é uma região litorânea. Então, tudo isso eu posso acessar a partir de um geoweb. Então, esse é um resultado de um produto que foi mapeado pelo SIG. Então, essa possibilidade hoje que as prefeituras prevêem, um cadastro urbano com o geoweb. O SIG já focado para disponibilizar informações para a população. Outro exemplo bem conhecido dos paulistanos e algumas pessoas em todo o Brasil já acessaram, que é o GeoSanto. Então, o geoweb. Ele dá subsídio para a gestão municipal e, pensando em São Paulo, que tem várias divisões pelo tamanho, por toda a dinâmica que ele apresenta. Então, aqui nós temos os mapas base. Aqui eu deixei focado na divisão dos distritos e das áreas subprefeituras e isso pensando-se que esses arquivos podem ser salvos e podem ser articulados dentro de um outro SIG, como o QGIS, o ARQGIS e montar uma outra estrutura, tanto para pesquisa quanto para gestão. E aqui tem acesso tanto aos dados abertos para download quanto também os metadados, que são as informações sobre os dados. Então, por exemplo, essa planilha ela tem toda a questão do que eu tenho mapeado por temas. Então, por exemplo, aqui a camada 121, ela corresponde ao item, a camada lote, e aqui está toda uma questão dos grupos do metadado, cadastro, cadastro fiscal, que é o uso dela, o nome da camada, a descrição qual que foi a base, mapeamento digital da cidade de São Paulo, as escalas, um para mil, um para cinco mil, e aqui quem que criou e quais são as extensões, Prodan, Oracle, OGC, então, é um sistema de consulta para esses dados. A referência, quando que foi criado, quem é o responsável, projeção, então, são dados, tipo de arquivo que permite a interoperabilidade dos dados, onde que eu posso utilizar, como que eu posso importar isso, mapa e download, então, todas essas questões e informações, só sobre o tema lote, está todo disponibilizado em metadado, então, contribui para o que criou o metadado, para que não gere mais conflitos, quem foi a última pessoa que criou, qual a secretaria responsável, quais são as extensões, a escala, qual que é a atualização, então, é um acompanhamento do que foi mapeado e resultou num geoweb. O INDI também é interessante, porque é uma referência e hoje está sendo muito discutido essa divulgação dos dados no INDI e a utilização dos dados que estão cadastrados nesse site, então, ele é um projeto que faz um catálogo das informações espaciais e a pessoa, ela pode tanto sintetizar as informações, ou seja, fazer uma organização do que eu vou trabalhar e organizar a forma de consulta. Então, tem duas formas de se fazer esse acesso ao INDI, pode acessar o catálogo e agora pode-se enviar mapas também para análise e aprovação para estar disponível no próprio site do INDI. Aqui nós temos a tela inicial do catálogo de metadados. Então, aqui tem todas as instituições, então, ANATEL, BNDES, CPEG, DENIT, IBAMA, IBGE, todas essas instituições, elas forneceram dados. E aqui tem até o conceitinho de metadados espaciais, que é descrever as características, possibilidades e limitações dos dados geoespaciais. Então, aqui eu faço uma consulta e posso baixar esses dados. Eu fiz um exemplo respondendo a partir de uma busca simples o que eu precisei Curitiba, Brasil, e aqui ele já me dá os materiais que estão disponíveis sobre o município de Curitiba. A partir disso, eu fiz uma seleção de conteúdo e baixei os arranjos populacionais e o deslocamento de trabalho e de estudo na região de Curitiba. Então, nós temos o arquivo maquiado, então, eu tenho a intensidade dos deslocamentos para trabalho e estudo em Curitiba, um mapa de fluxos construído em SIG, e aqui nós temos um recorte dos metadados, o título, a data que foi realizado, o tipo de dado, um resumo e toda a questão das características que nós temos dentro do INDI. Então, é uma possibilidade de consulta e acesso a esses materiais geocartográficos, gratuitos também. Então, pessoal, é só fazendo essa reflexão do que que vem a ser o SIG, pensando que o SIG ele é uma base, ele constrói todos os dados espaciais, então, eu tenho que ter o entendimento de um programa de SIG para ter acesso a todas as fontes de recurso que eu trabalhei, eu faço um vínculo com os fatores geográficos, ou seja, aonde que eu vou buscar a informação, como ela é gratuita, então, não onera os gastos da prefeitura, os gastos das empresas, os órgãos que eu estou trabalhando, é algo acessível e democrático, a partir do SIG, eu posso construir mapas digitais, web SIGs, atlas eletrônicos, só que tem aquela questão, como eu trabalho com uma equipe multidisciplinar, eu tenho que ter pelo menos um profissional ou vários profissionais que entendam da parte operacional, da parte metodológica e das discussões conceituais para apresentar as soluções para as cidades, o que os municípios precisam, quais são os níveis de solução que eu vou buscar, quais são as fontes de pesquisa para os meus fatores geográficos, então, assim nós concluímos e consideramos que o SIG ele é um instrumento eficaz para gestão, planejamento e estratégia do espaço, então, são três palavrinhas chave, eu vou fazer uma gestão, tenho que planejar e tenho que ter estratégias que são as minhas fontes de pesquisa e o SIG que, como que eu irei estruturar o meu SIG para que se gere um resultado para esse espaço geográfico, então, aí nós temos a nossa consideração em todas essas fontes que eu trabalhei, então, retomo lá na na parte inicial, que nós temos uma pergunta base, quais são os fatores geográficos, físicos, sociodemográficos, ambientais e geoespaciais, a partir disso, eu tenho que ter as minhas fontes de pesquisa e eu tenho as soluções a partir de um SIG. Oi, Naomi, tá ouvindo? Sim. Finalizamos, então? Deu quantos minutos? É ótimo? Olha só, você falou que ia dar aproximadamente 40 minutos, né? Chegamos a 35 minutos. Bom, tá bem próximo do combinado, mas excelente. Muito obrigado, Naomi, pela sua apresentação, foi realmente muito valiosa e pertinente tudo o que você passou, né? Claro, os assuntos, eles são extensos e complexos, né? Entram alguns temas um pouco mais técnicos, principalmente para quem não é da área. Por exemplo, arquitetos, engenheiro civil e outras áreas que acabam fugindo um pouquinho do nosso escopo, né? Às vezes é assunto um pouco familiar para nós, mas para outros fica um pouco complicado, mas nada que não tenha ficado super bem explicado, eu acho que ficou bem didático e deu para dar uma boa nivelada aí em todos os participantes. Naomi, vamos lá, então, que chegaram algumas dúvidas, né? O pessoal, primeiramente, claro, pode acompanhar no chat ali, dando parabéns pela palestra, excelente exposição, realmente aí concretizando isso que eu acabei de falar, né? Bom, a primeira pergunta que chegou aqui para a gente aquecer é uma pergunta que eu considero um pouco mais técnica, né? mas talvez para a gente despertar também as perguntas de outros, porque o pessoal aqui acho que está com frio e ainda não chegou a mandar muitas perguntas. Então, vamos lá com a pergunta da Thais. Ela dá boa noite e ela gostaria de saber qual imagem de satélite você recomenda aí para obter informações topográficas com boa resolução de dados. Ela comentou que está realizando um estudo de enchentes na área de estudo dela que é uma cidade e atualmente ela usa uma ALUS com resolução de 12,5 metros. Então, Naomi, o que que acho que no geral a Thais quer saber se você conhece alguma imagem, né? Melhor do que essa que ela está utilizando uma resolução mais considerável para ela trabalhar com o estudo de enchentes. Boa noite, Thais. Eu recomendo que a sua imagem ela tenha uma resolução espacial maior, então, quando a gente fala em resolução espacial maior, ela foca no tamanho do pixel. Nós trabalhamos, por exemplo, com imagens do QuickBird, do RapidEye, que dão uma resolução mais adequada se você for trabalhar na escala urbana. Eu acho que é isso que você pretende fazer. Então, por exemplo, o geocatálogo do Ministério do Meio Ambiente, ele não disponibiliza só a imagem do RapidEye, mas ele tem outras com resolução espacial adequada para o seu trabalho. E até mesmo você pode, por exemplo, acessar o site do Soma, que eu até posso disponibilizar o arquivo depois para que as pessoas tenham acesso, Ivan, para que vocês tenham já uma informação de um levantamento topográfico sem a necessidade de uma consulta em uma imagem de satélite propriamente dito. Outro canal que é interessante é o canal Geosciências do IBGE. Eu não sei qual é a formação da Thais, mas o canal Geosciências ele disponibiliza as cartas topográficas para download. Então, todo aquele levantamento topográfico que o IBGE fez, inclusive com a delimitação com as curvas em nível e com os pontos cotados, podem ser extraídos dessas cartas topográficas também. Legal. Excelente dica, Naomi. Muito obrigado. Eu estou fazendo uma pesquisa aqui rapidinho, só para ter uma ideia do perfil dos nossos participantes e estou perguntando para eles se eles utilizam algum software de SIG no dia a dia, independente de qual utilizar. Por que eu estou perguntando isso? Eu quero saber como vocês estão consumindo essas informações. A Naomi falou da Indy, falou de vários, o Geosampa, vários outros portais que disponibilizam a informação e centralizam a informação. Então, eu quero entender mais ou menos o perfil se vale a pena também compartilhar aqui uma lista bem pertinente da Universidade Federal de Fluminense. Então, já já eu coloco no chat aí, dependendo, vamos ver a proporção aqui, também matar essa curiosidade. Vamos dar sequência aqui, tem uma pergunta bem legal da Márcia. Ela perguntou se para acessar imagens do Ministério do Meio Ambiente, ela tem que ser vinculada a algum órgão público? Tem sim, Márcia, tem que ser ou funcionais de prefeitura ou do Estado ou até mesmo da federação para fazer esse registro. Então, às vezes, você não tem esse acesso. Outra opção são as imagens do INPE e da própria Embrapa. Você pode ter acesso também. A Embrapa, ela tem um portal que fornece, por exemplo, imagens gratuitos. Mas o geocatálogo sim precisa de um registro de um funcionário público para ter acesso às informações. Legal, Naomi, muito obrigado. Olha só, então, estou vendo aqui, vou fechar nossa pergunta, 60% das pessoas que estão conectadas aqui estão utilizando um software SIG no dia a dia. são pessoas com um nível mais técnico, conhecimento mais técnico, eu diria, a maioria. Bom, então, para ajudar vocês aí, pessoal, estou colocando aqui no chat um link que talvez facilite a vida de todos que mexe com o SIG, que é, não sei se já ouviram falar também, alguns já podem ter ouvido, que é a Geolista. então, temos vários portais hoje no Brasil, tanto em escala municipal, quanto em escala nacional, então, essa lista foi aí elaborada pelos alunos aí da Universidade Federal Fluminense e disponibilizada inclusive pelo INPE, vocês podem ver pelo link, né, e ela está um pouquinho antiga, mas eu gosto muito dela, porque ela traz todos os serviços e páginas que vocês podem estar consultando e consumindo dados geográficos, tanto dados matriciais, as imagens, quanto dados vetoriais. E se você está usando QGIS, ARQGIS, TerraView, Spring e assim por diante, você consegue também conectar esses serviços, né, a partir de uma conexão à WMS, que é o nosso padrão aí, OGC de compartilhamento e consumo de informação na web, né, consumo de informações geográficas. Então, ajuda bastante estar separado ali nessa lista por temas, né, então, ah, quero trabalhar com a parte de meio ambiente ou dados de IBGE, está ali o link, é bem fácil consultar, só atende-se ao detalhe, né, que ele, ele é um pouco antigo esse material, mas a fonte, ela serve como referência, então, por exemplo, a Neo ali, né, companhia de energia, pode ter que o link esteja off, mas se você digitar lá no Google, você sabe que existe um geoportal, né, que vai compartilhar esse tipo de informação, tá, então, isso é bem bacana, quando você está montando um projeto, quer buscar informação, ajuda basta, tá bom? Fica a dica aí para vocês. Bom, dica não, se inspirou, agora fala. Ivan, eu vou disponibilizar aqui apenas os sites dos arquivos que eu compartilhei, para que eles possam fazer esse download, não sei se já foi publicado, mas estou disponibilizando. Perfeito, ótimo, já apareceu aqui no chat, excelente, Nomi, que bom que deu esse tempo também de você puxar ali o link oficial, então está aí o material que a Nomi comentou. Bom, deixa eu ver aqui, agora o chat foi lá para baixo, deixa eu ver, aqui, tem uma pergunta do Milton, ele dá boa noite, e pergunta se o IBGE, AIND, WIMP, Embrapa, são locais complementares para dados para um SIG, não é isso? Então, eu entendi que a pergunta dele é o nível mais básico, Nomi, e o que você sugere aí como resposta? Então, primeiro você tem que verificar a extensão do arquivo que você está fazendo o download, por exemplo, é o canal Geosciências do IBGE, ele disponibiliza tanto dados para shapefile, quanto também atlas, cartas e mapas, em um formato em PDF, que é para uma visualização ou até mesmo um georreferenciamento. A IBGE é pensando-se em programas de SIG. O INPE, por exemplo, ele tem um software específico que é o Spring, que eu posso fazer download, ele tem tutoriais de aulas e até mesmo de arquivos que você pode fazer um trabalho inicial. o IBGE, ele tem algumas propostas no Terra Viva e no Terra Libre, porém, o enfoque dele não é tanto nessa questão. Então, dependendo do que eu vou acessar, eu tenho que observar qual é a extensão que eu vou estar fazendo o download, que tipo de arquivo para poder adaptar ou não dentro de um SIG. Mas lembro que todos os SIGs, eles têm essa opção de acesso a vários tipos de arquivo, até mesmo essa migração de um para o outro. Posso exportar dados, por exemplo, de um CAD, que é um engenheiro, um arquiteto que tem acesso para um SIG? Posso, sim. Então, depende muito do arquivo e do programa que você vai utilizar. E dependendo das informações do site que você está entrando, pode-se ter, sim, softwares gratuitos que pode-se fazer download também. E alguns tutoriais para uso e um aprendizado inicial. Legal, Naomi. Muito bom. Pessoal, pessoal, é o seguinte, eu estou vendo que estão perguntando várias coisas, o Renato aqui perguntando se tem algum material que nós recomendamos para iniciantes em banco de idade geográfico. Renato, estou colocando um link aqui que é o do curso de TGIS com a integração do PostGIS. Então, ele vai trabalhar com o PostGIS SQL e a sua extensão espacial que é o PostGIS e você vai ter uma ideia melhor nesse curso como que trabalha a questão do banco de dados geográfico dentro de um banco mesmo, não um plano de arquivo como o ChipFile nem nada disso. Trabalhando dentro do banco que é o PostGIS com a extensão PostGIS, nesse link você pode aperfeiçoar e fazer um curso exclusivo sobre isso. Tá bom? Outra coisa, pessoal, que nós estamos, que eu gostaria de anunciar nesta noite é o seguinte, tá? Nós estamos mobilizando aqui essa semana para um super lançamento com a nossa professora especialista e a Naomi, que é o nosso curso de SIG para planejamento urbano aplicado a engenharias e arquiteturas. É um curso totalmente à distância, então, vocês podem fazer no seu próprio ritmo, no seu computador aí, com conexão à internet. São vídeos que já foram gravados, é óbvio, com toda uma, um estudo, né, para saber quais seriam os materiais que vão compor esse treinamento, Então, nós preparamos todo ele, as videoaulas e materiais complementares e você pode cursá-lo a partir desse momento. Então, como aí celebração de lançamento desse treinamento, nós estamos fazendo esse webinar hoje e também para todos que estão conectados, eu consegui um cupom de 25% de desconto no valor integral aí desse treinamento, tá bom? Então, se você utilizar o SIG25, você consegue 25% de desconto na matrícula de lançamento desse novo treinamento, combinado? Então, é um curso bem rico, até convido a Naomi a expor um pouco mais sobre o que é abordado nesse treinamento e também orientá-los melhor sobre o que vocês verão nessa trilha de aprendizagem. Naomi, você pode dar um geral, então, o que a gente aborda nesse curso? Então, esse curso, ele tem como exposição o SIG, como elaboração de alguns projetos focados para a engenharia e uso de transportes, fluxo de veículos para uma engenharia, já pensando num planejamento urbano, enfoque na engenharia civil, na engenharia ambiental, também, com estudos dos SIGs aplicados a áreas especiais e a levantamentos de áreas ambientais e o SIG focado para as arquiteturas. Então, a questão do mapeamento dos roteamentos, do uso do solo, a questão de levantamentos para patrimônios arquitetônicos em si. ele é um SIG focado mais para as áreas que planejam o espaço urbano. Então, aqui nós fizemos a exposição dos fatores geográficos nessa palestra e no curso vai ser algo aplicado a essas áreas, engenharia, arquiteturas e a parte de um SIG para o planejamento urbano. Então, com exemplos de projetos, de estruturação de banco de dados, então, tem um módulo que só tem como montar e estruturar um banco de dados dentro de um SIG para arquitetura, as engenharias e pensando em um espaço urbano e exemplos de projetos e de resultados que o SIG pode oferecer dentro da gestão urbana. Então, é um material já preparado ali para que essas áreas do conhecimento explorem mais o SIG e depois venham buscar cursos posteriores na área, lejam algum software específico e possam fazer suas gestões e toda a construção cartográfica para um planejamento adequado. Exatamente. E lembrando só, pessoal, que é um curso que você pode acessar ele por tempo indeterminado, ele tem acesso vitalício. Você faz a matrícula, você pode cursá-lo e acessá-lo quantas vezes quiser, sem limites, sem restrições. Inclusive, durante três meses, a partir do momento que você faz a matrícula, você tem suporte diretamente com a instrutora. Então, a Naomi está à disposição, inclusive, os tutores do Instituto de Eduque para orientar-os da melhor forma nesse treinamento. Então, não fique com medo nem receoso e fazer a sua matrícula porque você não vai estar sozinho, tá? Você vai ter a equipe de tutoria e também especialista e a professora Naomi para sanar eventuais dúvidas, combinado? Naomi, tem uma perguntinha aqui muito boa que vem bem de encontro com a nossa proposta da nossa palestra, que é do Marcos. Ele fala o seguinte, hoje não se consegue pensar em um plano diretor de cidade sem auxílio do SIG. Pensando assim, quais as informações básicas para este início de elaboração? Você sugere aí, Naomi? Então, primeiro de tudo, é buscar as fontes cartográficas já existentes, sejam elas feitas à mão, manuais, ou até mesmo que foram feitas em gestões anteriores. Depois, vai se fazer um levantamento junto aos recursos do SIG, por exemplo, mapas digitais, essas fontes de informação que nós temos do IBGE e outras áreas que estão ali da gestão regional. Posso procurar a Secretaria de Governo para ver se tem órgãos de urbanismo que tenham materiais cartográficos já pré-existentes. Posso também buscar informações das imagens orbitais, dependendo se eu for trabalhar com um mapa de um município, aí uma resolução espacial de um landsat que é adequado, por exemplo, para o uso da terra. Se for mapeamento de loteamento, posso fazer um levantamento topográfico, vai ser necessário ir à CAM também, e a escolha de um SIG adequado. Qual que é o SIG que eu irei trabalhar e fazer um planejamento dos mapas temáticos que eu vou ter para a gestão territorial. Para aí, sim, feito toda essa estrutura de mapeamento, eu migrar para uma publicação de um plano diretor ou a estruturação de um geaweb. Então, são esses caminhos que eu indico. Levantamento cartográfico, levantamento cadastral, faz um estudo, é uma investigação local, a realidade que eu tenho, elejo os mapas temáticos, o SIG e aplico os resultados posteriormente. Legal, Naomi, acho que deu um bom geral, assim, do caminho, né, que deve ser percorrido aí. Tem uma pergunta aqui do Sávio, mas eu não entendi muito bem o que ele quer como resposta, talvez o contexto que ele mandou, estava num outro assunto e aí ficou meio superficial a dúvida dele. Ele perguntou o que pode dizer a respeito do i3gel. Bom, Sávio, o i3gel é um software que foi desenvolvido lá pelo Ministério do Meio Ambiente, né, e aí hoje tem o INCRA que disponibiliza o acervo de informações que disponibiliza um acervo de informações geográficas e uma série de itens no portfólio. Então, ele é basicamente uma mini-IND que o INCRA, eu acredito que o INCRA é o que mais utiliza aí hoje, mas o Ministério do Meio Ambiente também utilizou muito e hoje está integrado os sistemas, então, eu não estou muito por dentro, confesso, mas eu sei que o INCRA ele utiliza a interface para compartilhamento de informações espaciais, tá, tem outros órgãos também que disponibilizam e basicamente é um sistema da web, tá, que você, assim como a Naomi mostrou lá o Jalsampa, né, você consegue acesso a informações do território, tá bom? Então, seria isso. Não sei se eu respondi também, né, por conta aí do contexto que a pergunta chegou, mas se não for isso, só reformula aqui a pergunta que a gente responde com o maior prazer, combinado? Bom, Naomi, então, chegando aí, enquanto o Sávio também não manda aí a complementação, nós respondemos todas as perguntas que chegaram, então, eu gostaria de pedir já as suas considerações finais aí para a nossa palestra. Então, peço aos participantes que façam o uso do SIG para o planejamento das cidades, planejamento regional e até mesmo para pensar em um espaço urbano mais adequado. Utilize desse instrumental que nós passamos nos cursos, o Geoeduc, nós temos também nas nossas plataformas, cursos em específico, então, quem quiser se aprofundar mais ou se especializar nessa área, existem cursos online e eu disponibilizei alguns exemplos de busca e consulta para pesquisa a fatores geográficos. Então, sempre aquela relação, quando eu for planejar, eu vou trabalhar com várias equipes e eu tenho que dar uma resposta para a sociedade, para os gestores. e eu tenho como acesso fontes confiáveis, então, não pode ser qualquer arquivo de qualquer origem. Por isso que já foi exposto alguns sites, alguns institutos que são vinculados com uma cartografia já nacional, uma cartografia de longa data. Espero que tenha sido útil esse conteúdo, utilizem no seu dia a dia e explorem bem o SIG, porque é o futuro hoje da gestão urbana, da gestão territorial, independente da informação e da formação que eu tenho, eu tenho que me apropriar dessas ferramentas se eu for ingressar nessa área de gestão urbana. Legal, Naomi, concordo com todas as suas palavras, o SIG é imprescindível, deve ser utilizado sem dúvidas para esse fim. Olha só, o Sávio disse que ele queria saber se o InterGL está sendo atualizado. Olha, não sei se a base agora é o software. O software, a última versão faz um tempinho que foi lançada. Agora, com relação à manutenção dos dados pelo INCRA, por exemplo, isso eu sei que é sempre atualizado, isso é diário, a base de informações lá é atualizada diariamente. Agora, o software em si, se você for implementar o E3Gel, aí ele já faz um tempinho que não passa por uma atualização. O que o pessoal tem mais utilizado é o Open Layers mesmo para a construção dessa infraestrutura, porque ele abre uma série de outros cenários e também ele está com uma interface mais amigável. É o que eu posso te dizer nesse momento, tá bom? Mas, coloque o teu e-mail, ou eu coloquei melhor o meu e-mail no chat, você pode me escrever se você quiser mais informações aí, eu posso dar uma pesquisada melhor e te passar informação específica sobre qual versão com o I3Gel ele está hoje. Combinado? Bom, então agora dando minhas considerações finais, pessoal, primeira delas, não deixem de fazer e aperfeiçoar seus conhecimentos no curso que nós estamos lançando aqui no Jai Duque. Importante, o cupom ele só é válido até a meia-noite de hoje, tá? Então, vocês podem fazer a matrícula somente até as 23h59 em meia-noite que vai conseguir utilizar. Depois disso, se você tem muito interesse no curso e, putz, não vai conseguir fazer a matrícula até a meia-noite, envia um e-mail para mim, eu vejo o que o pessoal consegue fazer aí para ajudar. Combinado? Bom, então, sem mais aí, eu agradeço novamente a Naomi pelo tempo dedicado pela preparação desse material. Como você pode ver, foi bem rico, né, Naomi? O pessoal mandando parabéns. realmente foi bem bacana esse nosso bate-papo. E, pessoal, se você ficou interessado sobre o tema, quer ver outras palestras que a Naomi já deu aqui no Geidu, que ela tem um conhecimento bem amplo, né, como a nossa geografia é ampla, né, então a gente tem palestra também na área de turismo, a parte de utilização de materiais aí mais específicos de geoprocessamento para a sala de aula, para quem trabalha com licenciatura, enfim, temos um amplo conteúdo no nosso portal, tá? Convido também a acessar o nosso canal no YouTube, né, se você ficar sabendo em primeira mão quando esse replay da palestra de hoje vai estar disponível. A gente vai avisar por e-mail, claro, mas os inscritos lá no canal recebem lá automaticamente uma notificação no YouTube e vai poder acompanhar na íntegra. Essa aí, claro, todo o nosso portfólio de palestras gratuitas. Combinado? Então é isso, pessoal, espero que todos estejam bem, estamos passando aí por um momento bem complicado e todo mundo em suas casas, né, então espero que em breve possamos passar isso, né, e que podemos aí também oferecer esse tipo de palestra presencial, fazer um bate-papo mais descontraído e assim por diante. Bom, então é isso, desejo a todos excelentes estudos, bons trabalhos e descansem também, né, claro, isso é importante e nos vemos aí nas próximas palestras. Forte abraço, Naomi, muito obrigado novamente. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada aos participantes e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.